O modo que eu escolhi para começar o desafio foi o modal a pé. Eu vou sair aqui do escritório e vou almoçar em casa. A distância é de aproximadamente 2,8 km. Vamos lá? Vou gravar um pouquinho do visual para vocês terem uma ideia de onde eu estou saindo. Estou na rua Fradico Coutinho, chegando na Teodoro Sampaio. É legal que dá para ver as rochas, ver as pessoas. Em outro modal você não vê nada. Bom, vai começar a primeira subida, né? Vamos ver. Se bem que eu estou em forma, estou habituado a fazer esse caminho. Em frente à livraria da vila, tem muita coisa para ver. Não sei se eu estou fazendo o caminho mais curto, mas com certeza é o caminho mais legal. Chegando aqui no posto de gasolina, esquina da Wizard com a Fradique. Não vou precisar abastecer, né? Se estivesse de carro já ia gastar uma grana. A pé, bem mais econômico. Bom, estou na rua Wizard agora. Saí da Fradique, mostrando um pouco o visual para vocês. Estou na rua Harmonia agora. Está chegando a primeira das duas ladeiras mais íngremes. Vamos ver como é que está o fôlego. Bom, essa ladeira vai dar lá no Fórum de Pinheiros. Parece que não é muito íngreme. Mas você chega lá em cima de língua para fora. Primeiro dia do desafio da mobilidade aqui. Enfim, uma descida. Agora está mais fácil. Olha a minha cara de alegria. Descida sim, mas olha o tamanho do degrau. Vou mostrar para vocês. Facinho cair, né? Deixa eu atravessar aqui na faixa. O povo, de vez em quando, esquece que eu tenho esse direito. Bom, vamos lá. Só para referência, chegamos no metrô da Vila Madalena. Estou no farol da Heitor. Ele é bem demoradinho. Mas vamos lá, vamos aguardar. Agora estou chegando na pior ladeira. Aqui no começo da rua caiu. Vai em frente ao metrô. Essa cansa um pouquinho. Mas eu estou preparado. Começando a subida, hein? Vamos lá. A pior parte do caminho. Ladeira não acaba. Falta pouco agora. Mais dois minutinhos, chego em casa. Aliás, eu saí do escritório. Era exatamente meio dia. Não sei que horas são agora. Daqui a pouco eu vou ver. Pessoal, cheguei na porta do prédio agora. Meio dia e 33. Levei exatamente 33 minutos para chegar do trabalho até em casa a pé. Até mais. Inscreva-se no Mova-se. Participe. Se quiser colaborar, envie fotos e vídeos sobre mobilidade urbana da sua cidade para o nosso WhatsApp. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.